Fala Miraculous, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arroba Miraculous, as aventuras de Ladybug E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o filme do Miraculous E também, fazer algumas teorias sobre ele Mas antes de começar, eu queria lembrar se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de estar se inscrevendo e também ativando o sininho de notificações Para não estar perdendo os próximos vídeos E nem as próximas notícias que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal Bom Miraculous, agora sim, vamos para o vídeo Há alguns anos atrás, antes mesmo até de lançarem a segunda temporada de Miraculous Foi revelada uma suposta informação de que um suposto filme de Miraculous estava sendo produzido E que esse suposto filme do Miraculous seria um live action Ou seja, com atores reais E essa informação, depois de supostamente ser revelada na internet Gerou grande polêmica E depois de um tempo que essa informação foi supostamente revelada Foram também reveladas supostas imagens sobre o filme E junto dessas imagens sobre o suposto filme Estava também a suposta data de lançamento dele E à medida do tempo, foram reveladas mais e mais imagens sobre esse suposto filme Então, não tinha como saber se era fake ou se era verdadeiro essas imagens Não era como saber se era fake ou verdadeiro Até o momento Pois quando foram reveladas as informações dos novos episódios da terceira temporada de Miraculous O Globo revelou uma suposta imagem do filme do Miraculous Bom, e essa imagem podemos acreditar que é 100% verdadeira Então, as antigas imagens sobre o suposto filme do Miraculous Se era verdade ou era fake Continuam um mistério Por causa que, se as imagens eram verdadeiras Isso quer dizer que os produtores existiram de fazer um filme em live action E voltaram a usar o estilo do desenho Ou isso também pode dizer Que os produtores vão fazer um filme em live action E outro com o estilo do desenho Bom, Miraculous Escrevam nos comentários Se vocês acham que aquelas antigas imagens sobre o suposto filme Eram verdadeiras ou falsas E bom, Miraculous Agora vamos falar um pouco sobre as informações que foram reveladas até agora Sobre o filme do Miraculous A primeira informação que temos sobre o filme É que o Rockmoth também pode akumatizar objetos inanimados E isso pode significar duas coisas A primeira é que o Rockmoth akumatize objetos Para ajudar os akumatizados nas suas missões Ou que o Rockmoth akumatize objetos E esses objetos começam a criar vida O que seria uma coisa bem estranha, não acham? A segunda informação que temos É que esse filme será um musical Esse filme será como se fosse um especial de natal Cheio de músicas, danças Enfim, será mais ou menos daquele jeito A terceira informação que temos É que o suposto nome desse filme será Miraculous, o despertar Mas aí fica a dúvida O despertar de que? Ou de quem? Eu acredito que o nome desse filme Seja relacionado com a quarta informação que temos sobre ele E bom Miraculous, a quarta e última informação que temos até agora sobre o filme É a mais chocante de todas Por causa que a quarta informação que temos sobre o filme É que a Emily Agreste vai voltar nele Isso mesmo Miraculous, a Emily Agreste vai voltar nesse filme Ou seja, isso quer dizer que o Rockmoth vai vencer nesse filme? Eu acredito que o Rockmoth realmente vai vencer nesse filme Pois esse seria o único jeito da Emily Agreste voltar Não acham? Escrevam nos comentários o que vocês acham E bom Miraculous, se o Rockmoth vai vencer ou não Só assistindo o filme para saber Mas falta ainda bastante tempo para lançar o filme Pois a previsão de lançamento dele é só em 2021 E bom Miraculous, estão ansiosos para os novos episódios de Miraculous E para o filme que vai ser lançado provavelmente em 2021? Escrevam nos comentários o que vocês acham disso Eu com certeza estou bastante ansioso sobre o filme E com certeza vou assistir ele quando ele lançar E vocês, também vão assistir ele? E bom Miraculous, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele E se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like E também se inscrevendo no canal Caso você for novo ou novo por aqui E também ative o sininho de notificações Para não estar perdendo os próximos vídeos E nem as próximas notícias que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amigos ou suas amigas que também gostam de Miraculous E bom Miraculous, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto